A Prefeitura de Mariana, através da Secretaria de Defesa Social, deu início às ações de segurança nos bairros Morro Santana e Santo Antônio. Confira. A região possui traços históricos da época da mineração de 1.700, conhecidos como Buracos de Sarilho. Segundo o Departamento de Fiscalização, não há um número exato de buracos catalogados, mas é estimado que o Parque Municipal do Gogô possua milhares deles. Para minimizar o acesso, 1.500 metros próximos às moradias serão cercados com placas de advertência dos riscos nos locais dos buracos. Segundo o secretário de Governo, Edivaldo Andrade, essa primeira etapa é emergencial, realizada agora devido à morte de um menino de 9 anos na quinta-feira, dia 16 de julho. Ele caiu ao não ver um buraco de aproximadamente 30 metros de profundidade.